Colhendo dinheiro Só que esse dinheiro não é colhido de graça Galera do Crazy Shake, agora estou aqui com o Jefferson Ele é da Fenix E o que vocês fazem lá? Vocês mexem com o cromagem? O que vocês fazem? Na verdade nós somos uma empresa que além da parte de cromagem Nosso foco na verdade seria a restauração de veículos antigos, carros americanos Fazemos também a parte de importação de peças, importação de carros E a parte de cromagem também Vocês trabalham com mecânica também? Claro, claro, nós fazemos os carros que nós restauramos Na verdade nós fazemos o carro por completo Desde a desmontagem da parte de chassis, passando pela parte mecânica A restauração da lataria, a parte de pintura, estofamento e elétrica Faz tudo? Exatamente, você vai sair com o carro completo lá de dentro E o que você trouxe para o stand aqui no evento? Bem, nós trouxemos dois carros que nós fizemos Que é esse Corvette Stingray 73 E trouxemos esse Mustang 69 modelo Fastback E qual que é a motorização desses carros? O que vocês trabalharam neles? Na verdade então, o Corvette foi um carro que nós seguimos a linha clássica Fizemos ele bem original Ele tem um motor 454, o maior motor do Corvette O Corvette é um ícone americano Puta de um clássico, cara E esse é o maior motor, o que você tinha de melhor nos Estados Unidos Em matéria esportiva nos anos 70 Já no Mustang a gente saiu para uma linha um pouco mais radical Fizemos uma customização bastante apurada desse carro Seguindo como que? Mudamos a parte de pintura Trouxemos alguns itens da parte de motor Aumentando a potência, colocando alguma parte de acabamento Trabalhamos na parte de suspensão, na parte de interior Mexemos na parte de carroceria do carro Então, fazendo com que esse carro seja único Então, esse é um carro que não é só uma restauração Esse é um carro personalizado que você não vai encontrar outro na rua E Jefferson, fala um pouquinho para nós Sobre esses outros carros que vocês trouxeram aí Parece que são uns carros antigos aí Esses outros carros, fala um pouco sobre eles Na verdade, a Fenix é uma das maiores empresas de restauração Aqui que existe no Brasil Então, o que acontece? Nós, além dessa parte de restauração Nós também temos uma loja Onde nós vendemos os nossos produtos e alguns carros E a gente está entrando agora, além dos carros clássicos Nós estamos fazendo também o quê? Hot, esses até não são carros que nós temos consignados na loja Mas a gente está então entrando nesse mercado Então, para mostrar a cara da Fenix agora dentro do mercado do Hot A gente trouxe esses carros também para expor Para mostrar que a gente traga essas peças para esses carros Que nós fazemos as formagens desses veículos também E quanto que custa para montar uma máquina dessa? Ah, depende do tamanho dos sonhos O céu é o limite Quanto que custa esse Corvette? Ai, céu Alguns reais aí Então, beleza Obrigado, Jefferson Para se abraçar Então, vamos ficar Amanhã tem som